A gente vem no treinamento intensivo, não dando prioridade a nada, estou fazendo o meu jogo normal, vou entrar para lutar como eu sempre lutei, acredito muito no jogo que a nossa equipe tem, que a GBTi tem, a gente vai sempre respeitando nosso adversário, independente de quem seja, e colocando a nossa modalidade, colocando a nossa luta em pé, em jogo, e se cair, a gente tentando fazer um bom jogo embaixo, já que a gente vem de uma boa escola, que é o pessoal do Casquinha, o Luciano Nuzzi, o professor Rodriguinho, então a gente está bem tranquilo, com a defesa de queda, com o Denis Vieira, estamos tranquilos, vamos colocar nosso Muay Thai em jogo, vamos colocar nosso boxe aí para a TV Nancy Wagner em jogo, e vamos embora, seja lá quem for adversário, agradeço muito o meu adversário, já que é um cara sensacional em termos de luta, é um cara que o Brasil tem que reconhecer como um dos precursores aí do MMA nacional, e é uma honra estar aí lutando, indiferente da rivalidade que existe, ou que já existiu entre as duas equipes, é uma grande luta para mim, é uma grande honra estar lutando com a lenda aí do MMA. Bom galera, dia 1º de junho, vou estar lutando no evento Elite Combat Brasil, vai ser lá no Tomeuzão, no Guarulhos, galera que puder participar aí, galera que puder chegar, pô, convido a todos para fazer o esforço, para chegar, vou estar lutando com um cara duríssimo aí do MMA, uma honra estar realmente lutando com o Macaco, né, Jorge Partindo Macaco, é um cara que tem uma história do MMA, e com certeza vou lá para poder fazer o meu melhor, a vitória a gente nunca pode garantir a vitória, mas com certeza um grande espetáculo, um grande show, vou me esforçar ao máximo, vou dar tudo de mim, e de lá, para ganhar de mim, realmente vai ter que lutar muito, vai ter que ser aguerrido, e eu sei que o meu adversário é assim, então, é certeza absoluta aí de um show, de luta em pé, de luta no chão, onde se desenrolar, a gente está preparado, venha participar, não esqueça, já 1º de junho, Tomeuzão, Guarulhos, tamo junto galera, vamos embora, falou! Tomeuzão